Nos quadros Influencers do Momento, o pessoal de casa e a gente sabe sempre nos trazem uma pessoa ou um Influencer que está falando um pouco da sua vida ou da sua mensagem que passa na mídia e nas redes sociais. Antes de apresentar quem é o nosso Influencer do Momento, também convida o nosso DJ. Outro Influencer. Outro Influencer do Momento. Nada que muda. Nada que muda. Eu sou muito rosada hoje. Nós Barbie. Nós Barbie. Nós Barbie de dentro. Mano off e nós Pantera com o braço. DJ. Pantera sorriso. Acho que o que tem? O que tem? Tem viado a registrar aqui na marca. Nós Pantera sorriso. É bom. Riva. Riva. Não está cobre agora. Rir não é fácil. Está cobre agora. Riva. 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 Uma coisa que é contagiante. E são dicas que nós também recebemos de nós. Exatamente. A mim que é uma pessoa que gosta de comer tchau. A boca é uma pessoa que gosta de comer tchau. Obviamente. Obviamente. Que não tem boa genética também. Hoje não tem um nutriólogo. Ou seja, um nutricionista. Eu gosto de meter espanhol na minha vida. Eu falo canto mesmo. Mas pronto. Também eu sempre. Eu só aprendi lá para trás. Um nutricionista que chama Elisabeth Alves. Bem-vinda. Elisabeth. Olá. Seja bem-vinda Elisabeth a Domingo na TVA. Prazer. Olá. Prazer. Licença. Espaço seu. E olha que hoje vou chamar espanholmente. Se existe essa palavra espanholmente. Elisabeth. Muito honrada. Era Elisabeth. Tem que começar a me ensinar e a falar espanhol. Mas ele é mais espanhol de Espanha que com essa zeta. Não quero saber. Só tenho que aprender. Ok. Então entendi. Elisabeth. Elisabeth. É o crior Elisabeth. Não. Ele não sei também. Se não me encontro o sotaque. Mentre Elisabeth. A outra Elisabeth. A vontade. Ok. Tem inglês com espanhol. Basta o que confunde o sepiro. Árviz com árvore. Sá tudo direito. Nunca te confunde e não. Sá tudo direito. Elisabeth. Bem-vindo. Muito obrigada. A Domingo na TVA. Prazer. Muito obrigada pelo convite. Elisabeth. Quando foi que ele começou aquele interesse por ser nutricionista? Por ser nutricionista? Onde que começa? Hoje, na verdade, para mim, foi algo que eu escolhi de primeiro. Primeiro eu escolhi para fazer medicina, mas como na época tinha que escolher a vaga, tinha duas opções. Uma criança estudava no Brasil. Tinha que fazer aquelas duas escolhas. Tinha posto a nutrição como segunda opção. E Calha Nutrição, quando vai faz então, apaixona para o curso. Até hoje ainda bem que foi aquela segunda opção. Clicava para Calha. Sim. Às vezes, a nossa... É... Nunca te elige a profissão. É isso que te elige. Muitas das vezes, sim. É destino. É destino. Mas é... Muitas das vezes... Hora que... No cabo, para... Para cair em uma situação que talvez é aquele que não se espera, mas... Às vezes que a situação é realmente aquele que não me esteve. Então, em acaso, foi isso. É aquela velha máxima. Deus escreve certo. Problemas tortas. Porque às vezes... Agora, na minha casa, bem rapidamente, a minha... Ser professor, que foi a primeira opção. Minha área de direito que você estava a fazer. Então, dava ser professor como... De forma de que ele ficava parado. Mas logo na primeira semana, eu falei, epa, é aquele que... Fazia formação na ele. É aquele que você estava a fazer. E isso, meu, foi bom. Porque, de nada, não sabe o trabalho de uma coisa que ele me divulgou. Isso é realmente verdade. Isso é verdade. E... Explicar, não? E explica ao público, lá na casa, o que é nutrição saudável. O que é nutrição? O que consiste? Ok. Nutrição é uma ciência. É onde você estuda alimentos. Você estuda nutrientes. Você estuda... E... Qual é que os benefícios que que os alimentos, que os nutrientes têm na função orgânica que é nosso organismo. Então, nutrição saudável seria nossa escolha que o Nutafase, com que ele intitula de trazer um bom funcionamento de nosso organismo para o tempo de saúde. De uma forma mais simples. Que ele é que seria uma nutrição saudável. Certo. Mas... E... Não, faz alguma pergunta que eu tinha para fazer para o campeonato de Falcão e você não. Ok. Ou seja... Às vezes, ter uma nutrição saudável... É... Também... Pessoas pensam que... Bom... Pessoas não. Ideia que te dá para ter uma nutrição saudável é aquela questão de que te leva a alto custo. Sim. Isso é verdade. Já fui questionado várias vezes sobre os aspectos de que comer bem te custa. Mas é que é assim. Me dá sempre exemplos de... Antigamente, quando os nossos avós tinham quesos industrializados, comidas que estão fazendo agora. E... Que tinha. Era comida que eles estão comendo. Era milho. Eles estão comendo... E legumes que tinham. Eles estavam fazendo essas papas de milho. Eles estão comendo essas ovos. Eles estão comendo essas couve. Eles estavam fazendo essas próprias comidas daqueles que estão vendendo terra. E era... É... Era... Custoso. É claro que mudanças que hoje em dia, né? Gosto muito bem quando é nossa época. Tem mais escolhas. Tem um cheio de alimentos industrializados. Que estão podendo aditivos. Que estão fazendo com que muita gente fique mais vontade de comer, né? Então, que esses aditivos estão trazendo que essa vontade. Então, as pessoas acabam querendo comprar mais alimentos que é natural. Alimentos que é industrializado. Que estão trazendo mais prejuízo à saúde. De que benefício. Então, não estou falando. Comer bem. É que é tão caro assim. Porque se não vai comprar, por exemplo... Se não vai à loja. Que não vai comprar gordura. Que normalmente é um azeite. Que tem que ser uma gordura boa. Um azeite extra virgem. Que não vai comprar um quilo de arroz. Não vai ao mercado. Não vai comprar nos vegetais. Não vai comprar nas proteínas. Nossa carne. Nos ovos. Se não vai fazer conta. Na fim de mês. É que até sai tão caro. Se não está bem. Não está a compra. Por exemplo. Óleos. Que é inflamatório. Não está a compra. E... Proteínas. Moda. Salsichas. Chauriço. Que que tem. Nada de benefícios à saúde. E está custa. E acaba rápido. Isso acaba muito rápido. Então, tem que comprar outro. Fiambres. E assim por diante. Que as proteínas lá. Que é muito bom. Se no bem. Que não faz. Em termos de carboidrato. Pão. Né. Em vez de não comprar. Não faz nos. Nos papas de mídia. Mal de fazer antigamente. Farinha de mídia. Ou flocos de mídia. Ou mídia em si. E acaba para. Render mais. Do que todo dia. No bem. Comprar um alimento. Que tem que fazer. E tem esse recurso. Cada vez. A farinha está caro. O pão gosta. É verdade. Então tem coisas que não pode. Comprar fruta. E fazer. Como nas fontes de carboidrato. Também. Porque é no almoço. Então é questão. De não. Hoje. Qual o caminho. Que não crê bem. E não tem por exemplo. Banana. Banana verde. Por exemplo. Pessoas. Podiam fazer. Na café da manhã. Como escolha de carboidrato. Também. Mas é. É hábito. Que não cria. Que pertence a nós. Mas não cria um hábito. Porque eu gosto muito. A família cultural. Mas não dá hoje. Na fundo. Na fundo. Muitas coisas que tinha. antigamente. Então é um sintoma cultural. É verdade. que às vezes. Falta de conhecimento. De como não podia inovar. Uma que não foi. Exatamente. Isso também. Que é lá. Que está baseada por. Rede social. Exatamente. Então. Minha rede social. Justamente. É para que ela. Para levar conhecimento. Para que as pessoas. Que. Que eu consigo. Chega na mim. E que de certa forma. Também. Que crê. Chega na mim. Que percebe também. Que tem um nutricionista. Funcional. Que é a área. De atuação. Que é a nutrição funcional. Que. Só para explicar. Para as pessoas. Na casa. Entendem. Na nutrição funcional. Nunca trata. O indivíduo. Nunca trata. A doença. Mas muita. Tenta identificar. A causa. Que tem levado ele. Agora. Se ainda tem. Certos tipos. De sinais. E sintomas. Também desde. De base. Para poder. Conseguir. Faz com que. O organismo. Funciona. Então. Faz o organismo. Funciona. De novo. Sim. Para morrer. A base de alimentação. Às vezes. Não tem doença. Ou alguma. 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 Tenta leva. A um. Diferentes. Alimentação. Sim. Tem. Tem essa parte. Também. O daquilo que metaflama. Tem vários. Fatores. Que tem. Influencia. A função. De nos órgãos. Então. É tipo de. Sangue. É no sono. É na alimentação. Se não nossa. É sedentário. Não. Forma. Uma conta. Lida. Com problemas. Estresse. Metabolismo. Metabolismo. a pessoa nesse ambiente e quando está rodeado nele, você está fazendo a doença e compre cada única espécie lá que pode fazer o seu organismo voltar ao normal. E muitas das vezes a gente acaba bem com a ajuda de suplementação, porque às vezes através da alimentação nunca está com si e chega lá, então tem que fazer a reposição de alguns nutrientes, porque a deficiência nutricional é muito comum, é visível hoje em dia entre pessoas, então, tanto na alimentação, na suplementação, na correção, desse estilo de vida não está conseguindo fazer com que você tenha vida boa, então você tem vitalidade através. Falando de diferentes tipos de alimentação e no estilo de vida, nós é ciente de que há últimos anos para cá, tem duas pessoas que estão a querer fazer a redução de peso através de treinos, dietas alimentares, mas também nós é consciente de que a maioria de que as pessoas dizem, é certa consulta nutricionista, a pessoa é realmente, como é que se tem que abdicar dele para se pôr e deixar de peso, ou como é que se tem que abdicar dele para se pôr e prosseguir naqueles treinos, naqueles treinos, naqueles treinos, naqueles treinos. Mas, se eu não fali, se eu não esticava por concorda, cada corpo é um corpo. Vim para fazer um check-up comigo com uma amiga de meu, naquela altura não tinha menos peso do que ele que não tem negócio, minha amiga tinha cheio peso, mas mesmo assim a mim tinha colesterol muito mais alto do que a minha amiga, porque na cabeça ele disse, ou que ele é que tem mais peso, ele tem colesterol alto, não, ele é só sexy, é que ele tem colesterol. Uma hora que eu vou botar lida com, será que o próprio, com a rede social também que te ajudou a levar aquelas informações das pessoas lá, que realmente, porque é lógico e óbvio que eu nunca tenho nem tempo, nem disponibilidade de bafar tudo na rede social. Vou botar algumas dicas, esse tem que ir para o meu escritório, para se vai ir para o que faz melhor antes de fazer uma dieta em condições ou em vereira para um treino que se abre um monte de algum tipo de comida. Com certeza. Fala num assunto muito importante e, hoje em dia, na Calverte, as pessoas próprias estão cada vez a fazer mais desporto, estão mais ativos, tendo interesse também maior em fazer uso de algumas substâncias para ajudar nos processos de emagrecimento, na ganho de massa magra, né? E isso, às vezes, informações podem ser mal filtradas. Então, por isso até pega informações em lugares que é muito confiável. E Google, o que mais não está achando é a informação, mas quando filtra aquela informação é extremamente importante. Então, fonte de informação é bom no sistema, não é o único que você pega essas informações para não pôr em prática. Esse é o exemplo que acaba de FLAT. Então, no FLAT existe, por exemplo, falsos magros, que são pessoas que aparentemente estão para si saudáveis, mas na hora que o Nubem faz esses exames a fundo no está achando, é pessoas que têm resistência à insulina, têm insulina alto, têm picos de glicemia, têm colesterol alto, é pessoas que estão com deficiências nutricionais, então, pessoas que já têm alteração no seu metabolismo, na sua função orgânica. Mas são pessoas que acham que estão com excesso de peso, que excesso de peso, que tem maior percentual de gordura, adquire massa magra, que o percentual de gordura influencia também na nossa saúde, principalmente se está baseada na nossa zona abdominal, então quanto mais gordura abdominal não tiver, maior é nosso risco a doenças, doenças cardiovasculares. Mas são pessoas que às vezes, quando vem hoje esses exames, estão assim, alterados. Então, isso implica o quê? Organismos diferentes, genéticas diferentes, estilos de vida diferentes, ok? Então, aquele que é mais magro pode ser mais sedentário, mas aquele que é mais forte pode ser mais ativo. Aquele que está mais magro, geneticamente, tem alta predisposição de ter um colesterol extremamente alto, mas aquele outro, o metabolismo funciona bem. Aquele que é mais magro? Geneticamente, pode ser mais inflamado, tem tendência a ser muito inflamado, a inflamação traz cargas de toxinas e risco da deva doença, enquanto aquele outro não. Geneticamente, ele é menos inflamado porque adquire um gene menos inflamado. Então, tem que tomar muito cuidado quem que é nós, quem que é nós é. Então, não tem que constar nossa história, não tem que constar nossa história familiar. Não tem que saber, não tem que ouvir nosso organismo, não é que isso funciona. Então, é extremamente importante não saber diferenciar os dois aspectos ali. Outro ponto também é que, no emagrecimento, as pessoas criam algo rápido. Eles criam coisa para hoje. Eles criam esse pé. Você tem dez anos para fazer... Tem uma festa, fim de semana, não tem que deixar de pés com aquele vestido e aquele... Tem que entrar. Tem que entrar. E é cansamento pior. Então, esses que passam dez anos, vinte anos dessas vidas, até estragam o organismo. Então, eles criam resolver em um mês ou em uma semana, que é impossível. Aquela é trazer doenças de verdade. Então, não tem que saber, mas o processo é importante. Então, quanto não respeita o processo de reorganização do nosso corpo, menos doença não está tendo. Porque o processo de emagrecimento também está trazendo doença. Então, quando não está fazendo o nosso corpo sem o único que está, que vai ficando um corpo mais magro, você está fazendo um processo de estresse. Então, o que é lá também está trazendo doença para ele. Então, não tem que saber o que é que você está fazendo. Não tem que... Entende, mas não tem que ir fazer limpeza de organismo. Tem que eliminar toxinas. Para modificar gordura. Quando não acumula gordura, quanto mais gordura não tem, mais lixo não tem acumulado junto com gordura. Então, o que é que tem como não emagrecer assim e libera aquele lixo de um dia para aquele outro em quantidade que pode trazer também danos à saúde. Então, não tem que saber muito bem cozer o que não tem que fazer, o que não tem que fazer e cozer que o nosso corpo mexe para aquele processo de emagrecimento. E tomar muito cuidado também. Usa substâncias que para uma pessoa pode funcionar, mas para outra pode ficar funcionando. Então, aí é que também, nossa individualidade, aí é que a nutrição funcional até entra. Então, é respeito. Como nutricionista, qual que é a boa opinião sobre, já que você fala de limpeza do corpo, de algumas toxinas que devem ser ficando no corpo, qual que é a boa opinião sobre jejum intermitente? Olha, jejum intermitente é uma estratégia muito bom. É uma estratégia que te ajuda pessoas que têm, por exemplo, problemas metabólicos, problemas de açúcar, de gordura... A minha metabólicia é fraquíssima. Lento, lento, lento. De meu é árbitro. Não, não vê-se logo. A metaflama, ao longo da vida, a metaflama tem o mesmo nível metabólico. Mas, de acordo com a máquina que vive, o nosso estilo de vida, isso acaba para reduzir. Mas, se o organismo está voltando ao ponto, se torna ser igual. Então, aquela parte, ao longo da vida, reduz a metabólico. Isso não. É para que o nosso corpo esteja direto. Então, é por isso que a capa para a bata fica mais difícil de funcionar. Então, isso está falando de difunção mitocondrial. Que nós usamos, que o corpo trabalha. Então, é que se trabalha por algum motivo. Então, tem que fazer funcionar para o metabolismo tornar a volta daquilo que ele era antes. Então, é importante. Tanto para a detoxificação também, para a eliminação de toxinas. É extremamente importante. Doctora, nós sabemos que a nutrição está desempenhando um papel fundamental no coração ou no cardiovascular. Agora, que dicas ou que conselho para o público, lá na casa, de que alimentos se pode comer ou de que forma alimentar se pode desempenhar para ajudar o coração? Ok. Dicas que ainda dão. Normalmente, quando as pessoas têm problemas cardiovasculares, isso tem a ver com o funcionamento de circulação, de vasos, veias. Então, tem que saber mais que esses processos de alimentar, esse estilo de vida. Pessoas que estão dormindo muito tarde ou que estão falhando de sono. Então, aumenta a frequência cardíaca. Isso também aumenta o risco cardiovascular. Pessoas sedentárias que estão praticando exercício físico. Então, exercício físico é extremamente importante. Antes de falar de fatores externos. Por que? Porque da cozinha da flã, que adianta comer mais bonito e fazer com essa outra coisa. Porque que até resulta. Então, tudo coisa tem que poder nascer lugar para poder encaixar. É uma coisa. Então, tudo tem que estar bem para poder funcionar. Em termos de alimentação, as pessoas tem, normalmente, preocupam quando é risco cardiovascular, para que seja gordura, isso é extremamente importante. Então, gorduras anti-inflamatórias. A gordura de peixe, ômega 3, ômega 9, ômega 7. Tem que estar em uma medida maior do que ômega 6, que normalmente é gorduras mais inflamatórias. Principalmente que a SQK é extra virgem. Porque tem ômega 6 extra virgem. Que tem esses efeitos anti-inflamatórios. Tem que tomar muito cuidado com esses carboidratos. Porque a gordura tá vira, açúcar vira gordura. Então, tem que limitar, tem que evitar farinhas, carboidratos simples. Moda farináceos, pão, bolachas, bolos. Que normalmente é quem está comendo mais cheio. E quer fazer um terrorismo, tipo, até pensa. Ok, isso mostra que está comendo aquele arroz, aquele açúcar está comendo. Um alimento que tem 13 problemas. O que tem 13 problemas é que conseguimos fazer desde manhã. De noite. Então, é todo aquele conjunto que está trazendo problemas na saúde. Então, não equilibra a nossa alimentação durante o dia. É comer cheio de salada, cheio de vegetais crus. Que é riquíssimo em fibra. Que ajuda na absorção de gordura. Também de açúcar. Que traz saciedade. O que também reduz o volume de comida que não está a comer. É comer vegetais cozidos. Como couve, verdes, couve, espinafre. Que é isso que você não consegue achar mais. Quiabo. Brócolos. Todas as vegetais ali. É riquíssimo em nutrientes, em substâncias que protegem o nosso coração. Água, sem dúvida. Que é extremamente importante. Beber menos sumo. O povo gosta de beber sumo. Comer frutas. Que tem também nutrientes. Tem vitaminas. Tem minerais. Que é muito importante para o coração. Então, não muda o nosso estilo de vida. Inclui também sementes. Cementes. Cementes de chia, linhaça. Cementes de abóbora. Que também tem gorduras boas. E minerais também. Que são muito bons para o coração. Muda o nosso estilo de vida mesmo. É complicado. É complicado. Mas há que seguir. Porque é nosso próprio corpo. Que é nosso próprio corpo. Que é nosso também da qual mora. A mim, por exemplo, aconselho muito a calhar. Embora de algumas coisas básicas. A minha consciência. A minha ideia. Que é meu metabolismo. É lento. É fraco. Por isso que antes ainda praticava. Tio de portugos. Tio de portugos. Nem tanto com algumas ilusões. E também aquela velha história de tempo. Que nunca no catarraja. Mas. Não sabe. Que pode. Tenta. Lida com isso. E com a alimentação. Então. Esse papel é importante. Do doutor ali. E as dicas ali. Não só nós. Como. Pessoas de casa. Não acredita. Mas recebeu ele mesmo. Coração aberto. Algumas pessoas. Dessa parte. Anota. Aquele que anota. Da fala. Bom. Já espera terça-feira. Que está lá. Do repetição. Já torna bem. Ou bem. Anota tudo. Aquelas coisas. Doutora. Doutora. Realmente. Não tem que fazer. Porque. É. Corpo. Sã. Mente. Sã. Mente. 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 É importante. Essa nota. Mas. Também. É. Importante. Já. Conseguiu. Não. Doutora. Como a semana fala. Cada. Organismo. Diferente. Ou seja. Um exemplo. DJ. Metabolismo. Lento. Mas. Ele é mais ativo. A mim. Metabolismo. Rápido. Mas. A mim. Sedentário. Então. Que. Aquele. Conselho. Que. 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 De forma. Que. Que. Se. Mente. Se. Se. Pessoal. Houve. Um momento. Que. O CETA praticava. Sejam intermitente. Um ódio. Algumas mudanças. Na mim. e repara, mas naquele início um fica até sentindo um bocadinho de dor de cabeça é claro que não está somente ali publicamente mas um catiga no nutricionista antes, mas porque no momento em que eu estava na Cabo Verde é mais complicado, porque quando um nutricionista nos Estados Unidos, fica ali na Cabo Verde então, um fala por alto com um só que eu costumo fazer se calhar é aquela primeira mudança que você entenda no corpo que o corpo que se acostumou naquele processo, naquela forma de alerta, que ele dor de cabeça no início, acho que foi na pena aqueles dois primeiros dias sim, é como acontece porque uma daquela pessoa é a adaptação metabólica que se acontece então, nos Estados Unidos, um organismo ser fonte de energia que era carboidrato no cortar então, de vez em quando os picos de hipoglicemia isso pode dar dor de cabeça também ok? então, nutral um substrato nutral um nutriente que servia como fonte de energia não reduz com o jejum então, isso até que o organismo adapte também tem que você conseguir ficar 24 horas você fica 24 horas sem comer porque faz uma adaptação metabólica muito bom mas é casos e casos mas é que todo mundo que tem que fazer jejum por exemplo, um diabético tem que procurar ajuda para poder hoje se ele até dá para fazer ou não ou a pessoa que tem uma doença mais difícil uma doença mais complicada tem que procurar ajuda para saber se ele está por fazer jejum e não está fazendo jejum porque jejum é como coisa que eu estou fazendo ok, então eu vou fazer e ficar 15 horas sem comer deixa eu me andar um pão com um pão com manteiga com um copo de suma não é que assim até forma maior que não está quebrar jejum é extremamente importante devagar, devagar coisas leves devagar, devagar e qual é a fonte nutricionária que não se está apoi porque senão já é camada na primeira exatamente não tem que se tomar cuidado qual é o carboidrato que não se está apoi imagina um organismo que tinha nada já tinha uma chuva de açúcar e brevemente ainda há procura senhora doutora porque empanha um peixão para jejum intermitente ainda mais de jejum intermitente junto com um bocadinho de exercício e ter um efeito excelente empanha um peixão mas só que uma arma branda porque pelo menos na mim um hoje me acaba por ser um bocadinho viciante porque fica até 9 horas sem comer 10 horas 12 horas 15 horas depois não come essa blanda porque bem caí na consciência de uma outra coisa que é que me pessoalmente que me tive vários anos como epiléptico vários anos como epiléptico conscientemente não é panca porque fica com o meu corpo tanto tempo sem ter alimentos que aliaram para champara até para quase um ano que me param também consulta a senhora é muito interessante porque jejum é ótimo para quem tem epilepsia é ótimo ao contrário é bom é bom porque lembra quem fala de quebra jejum a maior fonte de energia para pessoas que tem epilepsia é gordura é fonte de gordura então quando eu estou fazendo queda eu soube essa tensão lá na casa porque são dicas de milhões muito importantes quando eu estou fazendo queda de redução de carboidrato e não quebra no jejum com fonte de gordura bom você está fazendo com que o cérebro ganhe adaptação metabólica e usa o corpo cetônico que é uma substância que é muito bom como fonte de energia cerebral por isso que as pessoas estão falando quando fez jejum não tem mais energia não tem mais disposição quando é feito quando é bem feito então é uma ação a nível do sistema nervoso central também incrível então parabéns caso e caso depende de forma mas que fazendo também antes da senhora doutora vem e lhe ensina sabendo de uma secundária com a minha espada com a senhora doutora antiga leia para o próximo semana não comecem a jejum intermitente a mim por acaso nunca pode fazer jejum intermitente a mim tem gastrite então nunca tem forma de jejum intermitente para uma gastrite é uma doença que se nunca come está doente gastrite tem que ser tratado tem que tratar o estômago a roupa pode também viver de forma tranquila por acaso a mim nunca sabe se desde pequena minha alimentação sempre foi bastante incrível também com o doutor minha alimentação é bastante saudável mas não estava aí para frutas vegetais aliás quem antes da parada não está comente amaz não gosta é uma paixão frutas vegetais não gostam um gosto é ótimo mas a gente nunca pude para o momento está comente até tendo nesse momento não prometem que trata o estômago depois você pensa nisso não, mas é sério a minha questão de fome mas querendo uma boa notícia para o bobo gostar de comer não, e a minha questão é que a pessoa de mim sabe tem etapas de fome ou seja a minha fome está chegando assim de a pouco e depois está crescendo tem muita mudança de humor tem muita mudança tipo já dão comida você está brincando comigo dão comida você está passando humor assim mas só não conversa ali bem descontra descontra com os grandes nutricionistas Elisabeth Alves desaflacimento da Flá mas nunca podia deixar de interromper para mais um vez para o Flávio se tomar nota de mais um coisa que você não já assume ali uma hora que tem fome bem insuportável gente não se pode imaginar que camaramãs produtores a equipe inteira está passando naqueles últimos momentos do programa naqueles últimos momentos do programa que fome começa a dar é verdade mas é que a mente senhora doutora é verdade é verdade o último momento que é o momento que realmente você sente com fome você fica rindo menos você fica impaciente própria eu gosto de você é que é uma questão mental como é tipo começa o problema a mente a consiga vai até regula tem que ter chegou um momento que mesmo o meu corpo acho que é a questão de quem tem o metabolismo acelerado que está tipo menina exatamente para dar energia para trabalhar se não nunca está conseguindo é uma questão é aquela que você até pediu é por isso fica até arranjando um lanche para ficar na cama para bater tem vários lanches senhora doutora mas ele que está com aqueles lanches mas ele doutora muito obrigada pela presença obrigada pelo convite se não precisa de bom onde que não está em conta senhora doutora a gente tem minha clínica que chama equilíbrio clínica de nutrição funcional e regenerativa ela fica na palmarijo e na palmarijo e na rede social você pode achar lá que é equilíbrio que a gente termina de falar e tem contatos lá que eles podem se até chamar para fazer agendamento de consulta também antes de não terminar conselho que eu deixe público lá na casa que se crê tem um alimentação ou seja uma alimentação saudável e uma nutrição funcionária e uma nutrição funcionária se quem que quer busca vitalidade energia porque o nosso corpo não tem equilíbrio não tem desequilíbrio porque é normal nós estamos em sociedade não tem trabalho não tem família não tem estresse então é normal equilíbrio desequilíbrio então não tem que sempre estar à busca ao equilíbrio por isso que o nome de clínica é equilíbrio não tem que sempre estar à busca ao equilíbrio então o conselho que a gente dá é sem terrorismo mas é ob nos organismos que você fala e ajudado para funcionar direito fazendo todo dia melhores escolhas que a gente pode fazer conscientemente para a nossa saúde e nossos benefícios muito obrigada muito obrigada nossa televisão é o conselho à risca a senhora doutora e o número do telefone de única pessoas que podem contácter para fazer o agendamento que lhe posso produção também e contato é 9761971 devagar 9761971 ou 5, 20, 19, 23 muito obrigada o pessoal de casa já nos sabe nos contato com nossa nutrióloga nossa nutricionista Elizabeth Alves já nos sabe nos tem que ter uma alimentação mais saudável para aqueles que querem durar mais para aqueles que querem ter um corpo saudável já nos sabe e funcional a minha palavra não ia ficar cansado e também equilibrar tem que ter também uma nutrição equilibrada funcional e saudável exato e eu sabe se eu se capai a turucusa eu assisti repetição terça-feira sete horas eu assisti sigo tudo com bloco de notas eu uso porque não te gostava e tinha mais tempo muito obrigado pela presença obrigada muito obrigado e Mico Bono também fala daqui a pouco na OVO mas a bola de casa fica lá não te volte já com o nosso próximo quadro não te volte já Obrigado.